Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim que eu queria passar a gente magna pra ti Cara, isso eu nunca vi Não, mas aqui os motores não aguentou Entendeu? É, não E foi a bateria, cara, a bateria fez algum curto ali em cima da... É, pode ser, pode estar encolhado ali muito no plástico Pelo menos não vai perder o... Um lê, né Cara, corre lá, bota a tua roupa Tira essa água de dentro Caralho Podia ter quebrado de segunda, né Logo do primeiro Caralho Tudo, né Fudeu, né Pegou aqui, ó, com certeza Foi, foi Eu acho que a bateria ficou encostando ali no... É, amigo Vocês viram que o concerto não é acidente por aí, né Hahahaha Hahahaha Tchau 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 Tchau